Música Para Martini Vem date Mireu Oh surrisa, senhor surrisa Diga que meu menino ele vai Oh surrisa, senhor surrisa Boa cabeça a ponta Ai Mireu,site Quanto chega, quanto chega aqui Calinha mulher que quer dançar um regra bem gostoso aqui Quando O meu filho foi preso Inocente e bem Acusado de filho Quem não cometeu Acompeu a você Não sonhar meu filho A gente errada Você não se ferra O meu filho foi preso Pra você meu filho Você vira as costas Não se escuta Como é que é? Sua mãe está Desesperada E a pessoa até Quem se mata Eu também estou Ficando louco Não tenho nada mais Só me resta agora Uma solução Vou aberto o juiz Pra te ver Eu só subiu Oh, eu só subiu Você vira que meu filho E o meu filho vai Eu só subiu Eu preciso Deve A minha Eu só subiu Olá, eu só subiu Eu sou eu Eu sou eu Eu só subiu E mesmo que ele vá Vou subir Sem o meu suíço Eu preciso ver A minha cidade Quero mandar um abraço Pra toda a galera aqui do Tranquilo Senadera Massa Mulher e a Vosbera Santana do Iconema Vai! Um abraço pra Vino Logo Tax Pra Vino Alemão Quando nós Vamos lá, Vino!